Tento não olhar pro tempo Pensamento voa você lá Eu caio Numa fração de momento Um segundo eu largo tudo pra te amar Suficiente é pouco Você é mais que o dobro Supera todo o meu querer Tudo o que eu quero Preciso nem dizer Você sabe, simplesmente sabe Tudo o que você quer É, eu tô sabendo Tá rolando transmissão de pensamento Você pensando em mim Eu pensando em você ao mesmo tempo Uuuh Uuh Uuuh Uouh 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 Suficiente é pouco Você é mais que o dobro Supera todo o meu querer Tudo o que eu quero Preciso nem dizer Cê sabe, simplesmente sabe Tudo o que você quer Eu tô sabendo, tá rolando Transmissão de pensamento Você pensando em mim Eu pensando em você E só de ouvir o timbre da sua voz Já não me sinto tão só O eu se transformou em nós Em nós Tudo o que eu quero Preciso nem dizer Cê sabe, simplesmente sabe Tudo o que você quer Eu tô sabendo, tá rolando Transmissão de pensamento Você pensando em mim Eu pensando em você Ao mesmo tempo Você pensando em mim Eu pensando em você Ao mesmo tempo Eu pensando em mim Eu penso em mim Eu penso em mim Eu penso em mim